Deputado Cira, e a Parlamento Nacional discute o orçamento viazenbo estrangeiro. Lhe o se plenário é extraordinário. Desde terça, não quarta, né? Deputado Cira, há o discussão onde altera o orçamento do Parlamento Nacional. Não tem que colocar viazenbo estrangeiro e incluir estudo cooperativo. E a discussão, né? Deputado Cira, e o se bancar a governo, no nosso oposição, apresenta proposta, se considera a lei necessidade de colocar o orçamento, Estudos comparativos, não é? Leia, 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 benefício. Leia, leia, aproveitamento, experiência e realidade, não é para o que está gastando, não é? Gastar o que está no viajar, estudos comparativos. E lá tem, estamos saindo, um ano, e em 2020, que é a sala, aproveitando a Covid, estudos comparativos, não é? Está saindo no setembro, não é? Orçamento. Para aproveitar a poupança, nós. E a aula, até, de política poupança, aí, leia, continuidade. Agora, está, 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 orçamento, para também, está a cara, a viagem. Até começar, um balbo, estudos comparativos, da rua. E isso é isso. O secretário-geral do Parlamento Nacional, Edgar Siqueira Martins, lá é a obsessão na entrega da plenária à turistia. Número um, senhora Presidente, a redução do orçamento do estudo comparativo. Também o relator de parecer com a Comissão CNN propõe a reduzir o número de viagens e contribuímos com a Comissão e com a TIH e com a Ministro das Finanças. O secretário-geral do secretário-geral do análise e apresentou a opção do Cira, a redução da plenária à turistia. A proposta número um, o secretário-geral aceita a objeção. Enquanto a foi em debate entre o deputado Cira e a final da votação, a proposta número I da Conaba Estudo Comparativo, nebeato altera ne la passa rovoto a favor Sanulo Resin Rito contra Tonulo Resin Rito, abstenção nen. No ne pedido alteração da proposta viagem estrangeiro la passa rovoto a favor Ruanulo Resin Rua contra Tonulo no abstenção Ualo. Total proposta do orçamento do Parlamento Nacional Batina Rio, Rua Rua de São Lima e Nian, Amutuk Tokon, Ruanulo Resin Rua contra Tonulo Resin, e recomposta do Rússi, salário e vencimento no bens de serviço, transferência pública no capital menor. Adriano Verdial, Marito da Costa, Xiamen.